É, tanta repetição que aquilo se tornou uma segunda natureza já da pessoa. Tem uma entrevista muito boa do Ronaldo Fenômeno pro Galvão Bueno, e aí o Galvão Bueno falando assim, você era matador, frente ao goleiro, né? Ele falou, não, porque quando eu tava chegando em frente ao goleiro, eu ficava olhando pro goleiro e esperava ver o lado que ele ia cair. Aí quando eu começava a ver o lado que ele ia cair, eu dava uma jogada no corpo pra ele ter certeza, e aí quando ele caía e ele tinha certeza, eu voltava e driblava ele pro outro lado e fazia o gol. Aí o Galvão falou, é, o Ronaldo, isso é muito... De uma simplicidade, né? Nossa, que fácil. Esses dias tinha um meme do Henry Cavill que falava assim, ah, mulheres, eu convido elas pra sair e elas aceitam. Não é assim que a gente faz? Não é assim? É meio isso, é um trabalho de você pegar o caos e deixar ele o mais minimalista possível, né? É muito difícil de ser minimalista, sabe? E é uma coisa difícil de medir. O Murilo Ghan, que vem do stand-up, que foi um cara que estudou muito sobre criatividade, ele fala muito isso, que é assim, existe uma máxima no mundo corporativo que diz, aquilo que não pode ser medido não pode ser controlado. Então você tem que saber quanto a sua empresa tá dando de lucro, quanto que gastou, quantos funcionários tem. Então existe essa máxima. Só que se você leva essa máxima pro comportamento humano, você ferra tudo. Por quê? Como é que você mede a criatividade? Como é que você mede o bem-estar? Porque você pode perguntar, você se sente bem? Mas você acha que o cara vai mesmo botar o nome dele na pesquisa e falar, é uma merda essa empresa, eu não me sinto bem. Não. Ele vai pôr um número que não diz nada. Então, a grande sacada e o que vai nos diferenciar da máquina é o que não pode ser medido. É o que não pode ser medido. Só que por quê? Porque a máquina, depois que você programou ela, ela vai fazer aquilo com muito mais eficácia que a gente. Só que a máquina só faz aquilo na qual ela é programada. É, eu fico achando que a sociedade acha que achou esse jeito de classificar a criatividade através dos números de redes sociais ou de coisas. Aí você está avalizando. Quanto mais números essa pessoa tem, quer dizer que ela é criativa, né? Ela faz coisas criativas ou ela atinge de um jeito criativo o seu público. E aquele é o termômetro, hoje em dia, para se medir a criatividade, apesar de eu achar que é meio duplo. Não, o número é bem longe. O número, geralmente, vem da tendência das pessoas gostarem do que elas já gostam. Então elas sentem uma afinidade com aquilo e vão querer se juntar a mais coisas que elas gostam. Você vai no centro de uma cidade. Esses caras que pintam caricatura, o cara que pega o azulejo e desenha... Irmão, aquilo ali é genial. Aquilo é genialidade. Tem um cara chamado Howard Gardner, que ele tem uma teoria que chama as nove inteligências. O Howard Gardner é professor de Harvard, não é um Zé Oreia falando qualquer coisa. Então ele classifica as nove inteligências. Aí o que ele diz? Uma das inteligências é a lógico-matemática. Essa coisa de cartesiano. Assistir aula, decora, faz a prova. Lógica. Eu assisto aula, eu aprendo, eu faço a prova e tal. Só que, por exemplo, existe a inteligência sinestésica, que é a inteligência do corpo. E aí volto no futebol. A bola vinha vindo na grande área, bateu o escanteio. Aí está o Pelé na grande área. Ele fala assim, a bola está vindo nessa velocidade, nessa altura eu tenho que dar tantos passos, flexionar o joelho, levantar, dar um cabeceio, e o cabeceio tem que ser para tal lugar. Olha quanta inteligência há nisso. Total. O músico... A gente começou a fazer jiu-jitsu aqui, todo mundo, né? Do Benio está fazendo... Cara, é muito maluco como que o seu corpo responde para umas coisas que não é racional, assim. Você fala, caramba, como que eu entrei nessa chave aqui agora? Eu nem pensei em fazer isso. É igual se eu pegar uma tampinha aqui e fizer jogar para você, você vai catar. Sim. Se você vai falar, ó, uma tampinha está vindo, vamos analisar. E aí o... Mas um cara que faz esse cálculo todo, jogando bilhar, por exemplo, a sinuca, ele não é sinestésico, né? É, total, né? Mas ele só está usando a mão, mais ou menos. Mas ele está usando um raciocínio para calcular. Não, é um sistema. A gente tem nove inteligências, é o que o Howard Gardner quer dizer, que a gente tem as nove. Sim. Só que você... A inteligente não é só o aluno que tira dez na prova. Então, por exemplo, uma das inteligências é a musical. E não é musical assim, ah, eu pego uma cifra e toco. Não é só isso. Musical é assim, aquele cara que ouve uma buzina e sabe o tom. Ah, buzinou e eu sou o tom na guitarra. É o cara que sente música. Tem vários testes na internet muito legais, assim, para você entender as suas inteligências. Inteligência linguística. Num mundo de milhões de palavras, a pessoa que sabe escolher a melhor palavra. É isso, eu acho que eu tenho um pouco. Inteligência linguística. Inteligência linguística. Facilidade para aprender língua também. Exato, exatamente. Que eu sinto que, às vezes, é um suplício para outras pessoas. Que é uma coisa que, assim, você desenvolveu uma coluna vertebral de aprendizado. Então, hoje, se você pegar um russo, você vai lá ter uma dificuldade. Mas, daqui a pouco, você vai entender como aquela parada funciona e vai. E o outro está apanhando para aprender espanhol. É. É estranho. É uma inteligência linguística. Então, eu não vou lembrar as nove aqui, cara. Mas, assim, tem interpessoal. Que é essa coisa, assim, por exemplo. A gente nunca se viu. E aqui a gente está mó papo. Então, é uma inteligência interpessoal. Olha aí. A gente está à vontade aqui com pessoas que nós estamos conhecendo hoje. Isso é uma categoria também. É, a inteligência interpessoal. A inteligência intrapessoal, que é a pessoa que consegue fazer essa gestão de si mesmo. Puts, raça, eu tenho pressa. A intra, musical, lógico, matemática, naturalista. Mano, já a avó que pega o chá de boldo com folha de bananeira e cura espinha. Achei que era quem ficava bem pelado, naturalista. Mas é a pessoa que se... Eu mesmo sou ruim, velho. Só vamos fazer trilha? Não, mano. Eu gosto de porcelanato e ar-condicionado. Sim, sim. Me vem com trilha, mosquito. Nada a ver. Isso não é bom para a cabeça? É, deve ser para quem gosta, né? A natureza não é bom para a cabeça. Eu acho que o ar-condicionado é bom para você. Relaxa. Emocional? Emocional é uma? É emocional. É muito ampla. É muito ampla, né? Porque aí ele trata isso como uma inteligência. Mas são nove. E daqui a pouco eu vou lembrar mais alguma aqui. Tem a sinestésica. Oratória, não. Então, a oratória, ela entra a linguística. A linguística e a interpessoal. Porque você pode ser uma pessoa que domina palavras, mas que tem vergonha de falar essas palavras. Vamos imaginar que você dá uma prova de idioma, a pessoa tá bom, aí fala legal. Vai ali e apresenta para aquelas pessoas. É, a pessoa que sabe, que fala, às vezes, eu sei falar inglês, eu sei falar francês, mas eu sou melhor de entender. Não me pede para falar nada, que eu não vou falar muito bem, mas eu entendo tudo. A gente começa a entender onde essas inteligências entram. E aí, se a gente voltar na conversa que a gente teve no começo daqui do nosso papo, o que as escolas deveriam estar fazendo? Medindo todas essas inteligências. Fechando, não, galera. Não, medindo todas as inteligências. O menino que você bota lá na fanfarra, e ele cata um negócio batuque e fala, cara, isso é uma baita habilidade. Como que eu posso pegar isso aqui e transformar em outras coisas? Por isso que a música na infância é tão importante, só que é negligenciado. Quando tá... Uma treta que eu pego nas escolas é, o aluno que tá no terceiro ano, você quer ensinar uma parada criativa pra ele? Não quero, mano. Eu tenho Enem pra fazer. Não dá tempo de criatividade. É Enem. É decorar a lei. É decorar não sei o quê. Então, a escola vai matando isso. Então, eu vejo que a criatividade, ela tem um lance de você ter uma aptidão. Aptidão, cara, é óbvio. Aptidão, a ciência chama o que a religiosidade chama de dom. Porque dom fica uma coisa assim, que Deus colocou lá. A ciência entende uma coisa, chama aptidão. Você tem o sistema pronto praquilo. Você pega lá os 100 metros rasos, dificilmente você vai ver um cara branco ganhando 100 metros rasos. A formação... A corrida, né? É, a corrida. 100 metros rasos. E dificilmente você vai ver um cara preto ganhando natação. A formato do corpo... Isso aqui, né? Toma cuidado de fazer esses comentários. Sim, mas... É uma questão de densidade do corpo e tudo mais. Então, você vê que você tem uma aptidão, seu corpo já é meio preparado praquilo, você já tem um lance, aí você pega aquilo e potencializa. O Pelé fazendo comida provavelmente era ruim. Péssimo. Tipo assim... Aí você fala, o Pelé... O Pelé é péssimo? Né? Não. Mas o Pelé, ele tem a habilidade corporal. Ele sabe o tempo. Cara, quando você vê lá nada sincronizado, não é possível que alguém saiba fazer isso. É muito difícil, véi. Tinha aquele negócio que se for jogar um peixe pela habilidade dele de subir uma montanha, ou sei lá o quê, você vai achar que ele é burro. Fala, ele é burro. Não sei se é bem assim. É isso, é isso. Mas é exatamente... É essa, né? É essa a ideia. Então... E aí, um outro cara, que é o Daniel Kahneman, que o cara é prêmio Nobel, é um cara incrível também, ele diz que a gente tem dois sistemas. A gente tem o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1 é um sistema rápido e preguiçoso. Então, ele fala assim... Eu jogo um negócio em você. É um sistema que fala assim... Ah, mano, não dá tempo de ver se é grande, se é pequeno. Tipo, se defende. Pega. Toma decisão rápida. E o outro sistema... Aliás, eu falei preguiçoso, eu falei errado. Então, é um sistema rápido e um sistema que toma decisão rápida. Ele não fica ali com muito detalhe. O sistema 2 é um sistema de análise. É aquele sistema que vai avaliar, que vai ver as possibilidades e tudo mais. Qual que é o problema do sistema 2? Ele gasta muita energia. Aí você põe ele... É, e aí às vezes você fala assim... Ah, todo dia eu entro aqui e tem água. Então, amanhã vai ter água. E aí tem mijo. É, ou não tem. Você já põe, bebe, não tem nada. Tipo, você já toma. Mas por quê? Porque você começa a se habituar com uma situação... Você não pensa mais. É tipo um reflexo. E aí você começa... Tem uma teoria que... Eu não vou lembrar o nome da teoria, mas a ideia é essa. É a teoria da cesta de basquete. Alguma teoria assim. O cara tá jogando e aí ele acerta... Ele faz cinco arremessos no jogo e acerta a cesta de três. No intervalo, os caras pegam a aposta. Aquelas paradas de aposta. Esse cara aumenta lá em 80% as apostas nele. Porque ele acertou cinco cestas seguidas. O que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não quer dizer que ele vai acertar cinco cestas. Mas a gente fala, se acertou cinco, o cara vai continuar acertando. Se o cara fez o gol... É igual quando vai ter final, assim... Ah, em 1992, o time reverteu um placar. O cara começa a pegar em dias pares, ensolarados, o time ganha. Aquilo faz a gente acreditar mais que aquilo possa acontecer. Então, mano, essa coisa do cara ser hábil, ser criativo, ser bom de futebol... Se você pegar dez crianças, soltar uma bola, você fala, aquele ali é bacana. Aquele ali pisa em cima e cai. Eu, o cara, eu pisava e caía na bola. Não tinha a menor habilidade. Então, não tem aptidão. Só que essa aptidão não vai botar o cara pra jogar no Real Madrid. Sim. É, você vê todos os caras fodas, né? Os caras, porra... Tipo, o Michael Jordan tem uma entrevista muito boa, né? Que os caras falam, ah, isso é o melhor do mundo. Ele, ah, porque você tá vendo só meus acertos. Tipo assim. Quantas cestas eu errei? Aí entra o Kahneman, fala dos vieses, que ele fala viés de disponibilidade. Eu falo, ah, o Michael Jordan é bom porque ele acerta a cesta, mas eu não contei quantos arremessos ele fez e tudo mais, né? Então, existe essa... A gente tem esses vieses cognitivos que todo mundo tem e não tem como curar. Nosso sistema, ele precisa dar resposta rápida no ambiente. Mas se a gente tem consciência, aí a gente evita a generalização. O próprio viés de nostalgia. É muito gostoso pensar que no meu tempo era mais legal. Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu? Eu?